E já estamos de volta com o Encontro com o Povo. Hoje nós estamos falando sobre o aniversário da Universidade Federal de Roraima e agora nós vamos falar sobre o futuro da instituição. Realmente tem um grande projeto, o FRR 2025. Exatamente. Esse projeto visa a universidade hoje, a sociedade tem ciência de que nós sanamos as demandas históricas, nós avançamos bastante na nossa infraestrutura, no número de vagas, nos alunos atendidos com assistência estudantil. Todavia a gente precisa, e todas as universidades fazem esse exercício, de pensar o seu futuro. Então, esse projeto 2025, ele visa justamente entender o que é que a comunidade universitária quer para o seu futuro, o que é que ela deseja, aonde ela quer chegar. Esse ano, no encontro de reitores que aconteceu no Rio de Janeiro, o Univéssia, o encontro, antigamente foi dito pelo reitor da Universidade de Singapura uma coisa muito importante. Antigamente as universidades, elas eram um ambiente do livre pensar, do livre agir. Hoje, ela tem que fazer esse exercício de pensar, de refletir, de filosofar, mas ela tem que ter o compromisso com o desenvolvimento social. A universidade, ela é uma instituição custeada com recurso público. Ela tem que ajudar, ela tem que fornecer indicadores para políticas públicas dos governos, federal, municipal e estadual. Então, além de ser o ambiente do livre pensar, do livre pesquisar, ela tem que ter esse compromisso com a sociedade. Mas uma parcela importante dos professores, eles já têm isso em foco, inclusive vários projetos da universidade têm atrela à pesquisa, de novos conhecimentos, de novos conhecimentos, a ações sociais. Então, nós temos aqui projetos com a Petrobras, com o Instituto Nokia, com outras instituições, que já fazem esse link. Pesquisam em suas áreas, mas também trazem extensão universitária. Então, aqui a gente trabalha com produtores orgânicos, produtores dos assentamentos, a gente trabalha com aplicativos para celular, a gente pesquisa, mas também a gente procura fazer o link com a sociedade. Estou citando apenas dois. Por exemplo, só mais um. A gente estuda DNA humano, DNA, RNA, mas a gente também quer fornecer serviço de identificação de DNA para a sociedade. Então, é nesse movimento que a universidade tem que seguir. E aí, falar em futuro, nós temos que também nos preocupar com o meio ambiente. É, não só com meta para futuro. A universidade, hoje, ela já cuida do meio ambiente, a UFRR. Nós fizemos convênios com entidades de catadores, que recicla. Boa Vista precisa ter isso mais intensamente. Eu tenho dito isso para os candidatos a governo. Ela tem que fazer isso com mais intensidade. A universidade, o primeiro passo foi diminuir a emissão de papel. Então, por exemplo, nas reuniões dos conselhos superiores da universidade, nós eliminamos a pauta em papel e hoje toda a pauta vai em tablet. Então, nós tínhamos reuniões de 40 mil cópias de papel. E isso a gente eliminou. Isso foi um passo importante, porque o conselho é o multiplicador. Outro passo importante foi a questão da energia. Essa região da Amazônia, essa região ensolarada, a gente sempre tinha vontade de aproveitar a energia solar. E esse ano, nós conseguimos implementar a primeira leva de postos com energia solar. E deu tão certo que a gente vai ampliar. A ideia é que cada vez mais a gente possa utilizar desse tipo de energia alternativa. E para mostrar essa realidade, nós temos uma pequena matéria falando justamente sobre os postos solares que foram implantados na universidade, que foi exibida no Roraima News. Acompanhe. Roraima recebe raios solares durante todo o ano de forma direta. A frequência acontece porque é o estado mais ao norte do Brasil, cortado pela linha do Equador. Através de postos solares, a Universidade Federal de Roraima resolveu utilizar esse potencial para gerar energia gratuita e sustentável. Há 15 dias, o equipamento está em fase de teste. Ele é um kit, ele tem uma bateria solar, uma placa solar e uma bateria, e uma luminária. Então os raios solares incidem na placa, essa placa capta os raios solares, levam em forma de calor para a bateria, que armazena esse calor, e esse calor abastece a luminária. Um dia de captação solar daria para suportar 5 dias sem captação. Então a lâmpada funcionaria por 5 dias, tem essa autonomia. O investimento é de 150 mil reais. Nos próximos 60 dias, mais 25 postes serão instalados. No final do processo, a Universidade Federal de Roraima pretende economizar de 15 a 20% na conta de energia. Os postes solares funcionam de forma totalmente autônoma, sem necessidade de fios. Com o projeto, a Universidade pretende incentivar o aumento do uso de fontes renováveis. A questão para o Estado, de placas solares, seria muito viável. Não como modo de substituir a energia, porque alguns estudos mostram que não podem mesmo ainda ser substituídas a tecnologia de hidroelétricas. Mas pelo menos de minimizar alguns prejuízos, isso daí seria muito importante. A Universidade pretende usar o equipamento também como objeto de estudo. Realmente iniciou só 5 postes, mas a intenção reitora é ampliar, é colocar muito mais, para justamente incentivar também, em todo o Estado de Roraima, a utilização da energia solar. É, nós começamos o processo estatório com 30, mas a gente precisava do piloto, para entender a luminância, para entender o desempenho desse novo equipamento. E aí foi um sucesso. E foi muito importante. Pelo interesse de toda a mídia, da comunidade, de todo mundo que ligou para a Universidade para saber, nós entendemos que a sociedade quer muito, quer muito, é mudar a sua conduta, a sua rotina, a sua forma de lidar com a natureza. Então, especialmente no Estado em que tem problemas de energia. Nós dependemos dessa energia da Venezuela e todos sabem que a questão política, por vezes, nos coloca na condição vulnerável. Não só a condição política, mas a questão de meio ambiente. Uma seca na Venezuela já nos afeta. Então, com essas ações, nós, Lana, pretendemos fazer o papel que a Universidade tem que ser proativa, ela tem que ser referência para a sociedade. E isso a gente está tentando fazer aqui. Da Universidade ser buscada, ser solicitada, para saber se o que é novo está dando certo aqui. Eu digo novo no Norte, porque no Japão, nos países asiáticos, isso já se usa muito. Mas o começo sempre é bem-vindo. E a ideia é que a gente torne a Universidade Federal de Roraima uma universidade cada vez mais moderna, antenada, à frente do seu tempo. E é sobre isso, exatamente isso, que nós vamos falar no próximo bloco. Então, não saia daí, porque nós vamos conversar muito mais sobre o aniversário da Universidade Federal de Roraima. Nós voltamos já já. Música 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 Obrigado.